O que é? Bota os gols aí pra 100 mil pessoas que estão com a gente no YouTube. Vamos lá, coloca os gols do Palmeiras aí. Vambora, Cascão. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade pra fazer isso. Eu não sei porque Deus fez isso. Acho que foi a porra do meu pai. Que isso? É o seguinte. O Corinthians ontem, ele fez um bom jogo. Mas não vamos falar do Corinthians, não. No que o Corinthians fez pra ganhar o título mundial com o Alli e com o Chelsea, o Corinthians fez um planejamento muito foda. Foi. Foi muito bom o planejamento. E o Corinthians correu... O que o Hermoson Sheik deixou de jogar e se jogou taticamente foi uma coisa absurda. O que o Jorge Henrique fez, o que o Chicão fez, o que o Cássio foi de importante. E aí que eu vou te perguntar, Veloso. Diga lá. Teve um centroavante, fazedor de gols que a gente tava fazendo. Hoje, se depende muito do Rafael Veiga. Do Veiga. Não é isso ou não? Ou eu tô errado? Do Veiga, da finalização de fora da área, do Dudu, uma jogada individual, do Rony, do oportunismo dele dentro da área. O Palmeiras não é um time que vai jogar. Eu tava falando... Pra ganhar de 4 a 0. De 4 a 0. Não é. Não é esse time. Mas vai... Tem força pra fazer um, dois gols e se defender muito bem. A defesa é muito sólida, né? Eu não sei ainda se o Piqueires vai jogar. Chegou em cima da hora. Chegou em cima da hora, né? Lógico que vai, Veloso. Para, velho. Você não jogaria? Eu jogaria. Mundial, né? Então... Ó, o Jabel falou na coletiva hoje que falou que o cara mais motivado é o Piqueires. Vai jogar, velho. Ah, então vai jogar. Dois jogos. E aí é fazer 1 a 0, se fechar e se escapar, faz o outro lado do jogo. Ao medo. Ao medo. Ao medo. Isso ao medo. Você já falou, Veloso. Ao medo do... Não, garotinho. Não, você já falou. Souza, eles estão cagando. O Rodrigo, o Rô. Ai, será que vai dar? Ai, será que vai dar? Ó os palmeirenses. Será que a gente passa? Ai, será que dá? Deixa eu falar o que você... Palmeiras, velho. Eu não tô falando isso. Mas o Palmeiras não tá com essas coisas. Não é verdade. Não é bem, mentira. Pô, nós vamos ganhar, nós vamos pra cima, nós vamos voltar pra poder. É, nós vamos acabar com o cara. Nós vamos ganhar. Aqui é o caralho, rapá. Nós somos palmeiros, nós somos tricampeões da Libertadores. Ah, mas será que... Será que vai dar? É sempre assim eles. Ai, será que vai dar? Os moleques lá da redação. Ai, mas é um jogo difícil. Difícil? Jogo difícil. O cara tá no Mundial, ganhar 2 milhões de euros. Ou 2 milhões de dólares de bicho. Mostrar pro Moçimane. Por que o Palmeiras tem que estar direto? É esse jogo que eu gostava de jogar. É que eu nunca... Aí ia jogar a final do Campeonato do Palmeiras. Os paulistas, os caras... Ai, meu Deus, quanta gente. Falei, você quer jogar sem torcida? Não vai, caralho. Não joga, porra. Tem que mostrar pro Moçimane. Não é verdade, Sousa. Fica quieto, Veloso. Por que o Palmeiras... Então, ficar sem centroavante o Palmeiras, Veloso, foi uma estratégia do Abel? Ou as circunstâncias, o que deixaram ele fazer uma visão diferente? A chegada do Rafael e do Rafael Veiga. E aí você tem o... Rafael Navarro, né? É, o Rafael Navarro. O que que pensar disso? Não, o Abel teve que adaptar o seu esquema aos jogadores que ele tinha. Porque ele pediu o 9, o 9 não vê, ele gostaria de contar com esse jogador. É importante mesmo. É importante. Um time que joga com a velocidade do Palmeiras... Você falou sempre isso. Se você tem um jogador aqui de definição, é muito mais fácil. Ainda mais jogo assim, né? Mas o Abel teve que adaptar o time a jogar de uma forma sem ter esse jogador de referência. E se for pros pênaltis, esquece. Maravilha, porque jogar sem centroavante, um time que tem tanto dinheiro como o Palmeiras, abdicou disso, mandou os caras embora e tá ficando com... Se for pros pênaltis, esquece, velho. Até o Navarro já perdeu o pênaltis. Esquece. É, foi uma incompetência total, né? Um time como o Palmeiras. Isso que você disse. Com o dinheiro que tem, você não tem... Sabendo que o Luiz Odiliano não vai. Com o Ilha foi. Já não ia ficar. Vai atrás do centroavante, né, velho? Isso aí tá desde dezembro, passou janeiro. E esse centroavante não veio. Que nem é esse sonho, ele vai trazer não sei quem, mais quem. Mas, no meu ponto de vista, vai fazer... Qual o seu ponto de vista? Que vai ser, olha, aquela carne de... Você falou que vai perder. Você falou pra nós... Falou ou não falou? É, o... Ele tá desconfiado do... Eu estou desconfiado. Do insucesso do Palmeiras. Eu estou desconfiado... Do insucesso. Do insucesso do Palmeiras. Porque, sabe o que que é? E eu não vejo o Palmeiras... O que eu mais gostei... O que eu mais gostei foi a meia sua que hernou com o sapato e caminha. Mas eu sempre fiz isso, certo. Mas bota a meia, bota a meia lá. Não, tá hernando. Foi bonito essa meia. Tá hernando. Mostra a meia do Palmeiras. Não, mas é que geralmente a meia... Levanta um pouquinho ali. É com relação ao... Levanta ali. A calça, entendeu? É, hernou, né? É, o sapato é o síndrome. É mais barato essa meia. Você compra a metade dela, entendeu? Ficou bonito essa meia. Essa meia é a meia neutra. Essa meia é a meia neutra. Ficou bonita. Porque o certo é tom sul-tom. Quem? Tom sul-tom. Tom sobre tom. Você usa a calça e usa a meia com o mesmo tom. Como você pode inverter... A sua calça é preta? Não. Por isso que essa meia neutra... O seu sapato, que cor que é? Não, que o marrom seria... Aqui seria azul. E você poderia usar até o marrom. Eu não sou com o Clodovil nada pra falar sobre modas, mas... Clodovil já foi, velho. Eu sei, eu sei. Ele tá lá no céu. Faz tempo. Mas existem aquelas receitas que o cara morre, mas... Receita. Que receita? Que receita, velho? É psicografia. É psicografia, rapaz. É vestimentas. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Quanto tempo falta aí do YouTube aí, Cascão? Dois minutos. Coloca os gols pro Palmeiras, que tá com a gente no mundo inteiro do YouTube, pra que a Band mostre o tanto. Um gol que dá libertadores. Dá libertadores. É os gols do Palmeiras que a gente tem. Só tem três mil palmeirenses lá, hein? É só colocar os gols do Palmeiras aí. Primeiro jogo, Souza. Dois a zero. Pro Awale? Awale. Pra você? Três a um. Pra você? Eu não vou palpitar, não. Não? Tô com medo de dar esse palpite, porque, falar a verdade, eu tô igual com o Palmeirense. Ai, não vai dar. Quem tem, tem medo, porque esse jogo... Ai, não vai dar. Palmeirense, ai não... Mas como a Bandeirantes é uma emissora pequente, então ela vai dar uma força pra levar o Palmeiras pra final. Um gol pra relembrar o Palmeirense. Coloca lá. É o seguinte, ó. É o que o Juninho falou pra gente, o Zinho. Se achar que é muito monstro, perde o jogo. Ah, não pode criar monstro, criar fantasma. É, cara. Por isso que eu falei. Porra, tá ligado. Pô, vai ter que jogar, Veloso. Vai pra cima, velho. Tem que jogar. Tem que ter tesão pra jogar, Neto. Os caras tão na Europa, parece que... Ah, porque tão na Europa, são os melhores do mundo. Ah, pra mim, um. O Chelsea não é o melhor time da Europa hoje. Não é mesmo. Não é o melhor time. Não é mesmo.